Libertadores é sempre especial, né? Semana de Libertadores, até aqui no canal a gente fica mais feliz, a gente fica mais empolgado, porque realmente é um torneio que, enquanto não se disputa, se tem o sonho de disputar, enquanto não se ganha, tem-se o sonho de ganhar, e é a grande obsessão do Atlético, né? Acho que ninguém tem dúvida quanto a isso. É o torneio que o Atlético tem mais desejo de conquistar, é o torneio que o Atlético tem mais vontade de ganhar, então, assim, cada detalhezinho da competição tem um valor muito maior. Aí você imagina pro Wesley Carvalho, que vem sendo um dos personagens dessa última semana do Atlético, se não o principal personagem. O Wesley vai fazer o seu primeiro grande jogo de Libertadores, seu primeiro jogo de Libertadores, sua estreia em Libertadores como treinador de futebol. A gente tem profissionais que, a maioria do grupo, inclusive, que chegou até a final da última Libertadores, o Wesley chegou como auxiliar técnico, só que agora o Wesley vai vivenciar ser esse comandante, né? E eu acho que vai ser uma oportunidade muito legal pro cara, porque, assim, da mesma maneira que a gente sabe que tudo é potencializado, tudo é aumentado quando se joga Libertadores, a gente pode dizer que uma vitória também é potencializada. Então, assim, nos três primeiros jogos do Wesley, o Wesley ganhar dois. Um, a gente sabe a condição que foi, porque o Atlético não ganhou do São Paulo. Aí a gente ganha dominando o Corinthians. E a gente ganha um jogo de Libertadores, eu acho que dá uma tranquilidade muito maior pro Wesley trabalhar. Até pensando em Flamengo, até pensando na sequência da temporada. E é o que eu tô torcendo, bicho. Não tem pra onde correr. Eu tô torcendo muito pra essa manutenção. E eu acho que a Libertadores, querendo ou não, também pode ser uma grande pedra no sapato pro Wesley. E independente se ele ganhar ou não do Aliança, porque eu acho que é a Libertadores que causa um pensamento que é o seguinte. Será que a gente não precisa de um treinador mais experiente? Será que a gente não precisa de um treinador mais cascudo? Será que não tá na hora de trazer alguém com maior relevância e maior vivência na própria competição? Porque eu vou te falar, eu acho que na temporada passada, uma das poucas coisas que eu dou total crédito, eu acho que a gente só chegou na final por causa do Filipão. Eu acho que assim, é um treinador que tem uma relação diferente com a competição, é um cara que tem, é todo um histórico de nunca ter caído antes das quartas. Então, eu acho que assim, o Filipão nos ajudou muito a chegar até a final da Libertadores. Da mesma forma que o Filipão nos ajudou a perder na Libertadores. Então, assim, no final das contas, eu sempre vou entender que experiência é levada em consideração. Sempre vou entender que experiência é um fator. Que a experiência do Filipão foi um fator, que a experiência do Abel é um fator, que a experiência do Sampaoli é um fator, do próprio Filipão no Atlético Mineiro é um fator. Mas, eu prefiro ficar do lado das ideias. Eu prefiro ficar do lado do projeto. E se for necessário, do lado do longo prazo. O Atlético, ele é um clube que ele sempre apostou a longo prazo. Ah, mas tem Mundial temporada que vem e a gente precisa ganhar algo foda pra estar no Mundial, rapaziada. Não adianta também a gente ficar nessa pressão por causa de uma data comemorativa. Vai ser fundamental estar na próxima Libertadores no Mundial. Acho que é até uma obrigação. Mas falar em campeão de Libertadores um ano antes, então, eu acho meio que desnecessário, assim. Mas eu acho importante a gente deixar claro também que é isso. Da mesma forma que o Atlético foi amadurecendo temporada atrás de temporada na Libertadores, em 2014 bateu fase de grupo. 2017 caiu nas oitavas. 2019 caiu nas oitavas. 2020 caiu nas oitavas. Em 2022 já bateu uma final. Então, assim, é continuar crescendo e se estabelecendo na competição. Independente se você tiver um treinador jovem ou se você tiver um treinador experiente. Porque eu acho que o Wesley pode ser esse cara que leva o Atlético longe, sabe? Eu acho que a dúvida... Se a dúvida é essa, eu acho que não tem muita dúvida. Porque o Wesley sempre foi um cara que foi vencedor. Querendo ou não, é um cara vencedor. É um cara com histórico muito positivo. Nas categorias de base, tudo bem. Mas é um cara com histórico muito positivo. E, cara, sabia que o grupo estava do lado dele? É fundamental. Porque eu acho que esse grupo, mesmo com toda a responsabilidade do Filipão na temporada passada, esse grupo levou o Atlético nas costas em tantos momentos, cara. Foi esse grupo que foi capaz de botar o Atlético em tantas brigas que nem ele imaginava que ia conseguir superar. Então, o forte do Atlético sempre foi o grupo de jogadores. Em algum momento o Filipão potencializou, em outro não. Então, o Wesley chega, aparece que ele vai potencializar esse grupo de jogadores. Então, assim, se você tiver alguém pra ajudar, já é um mérito pra esses caras que são muito acima da média na capacidade competitiva, na capacidade de se superar, na capacidade de chegar mais longe onde se imagina. E nesse jogo contra o Alianza vai ter um fator muito interessante que vai ser uma provável retranca, né? O Alianza, ele ainda sonha com uma vaga na Copa Sul-Americana. O Alianza ainda sonha com uma vaga que possa manter ele numa competição internacional. Então, assim, pontuar pro Alianza vai ser muito importante. Contra o Galo já foi um jogo bem difícil nessa questão da retranca. Contra o Galo já foi um jogo bem complicado nessa questão da retranca. Já conseguiu se fechar bem. Gol do Galo, se eu não me engano, sai no finalzinho do primeiro tempo de pênalti. E vai ser um desafio pro Wesley também. Que conseguiu fazer um Atlético ser mais corajoso. Que conseguiu fazer um Atlético ser mais competitivo. Conseguiu fazer o Atlético criar mais oportunidade. Mas será que ele vai conseguir fazer o Atlético superar essa barreira do Alianza? Será que os mecanismos ofensivos do Wesley vão ser suficientes pra fazer esse Atlético chegar ao gol do time paraguaio? Porque essa pergunta é importante, bicho. Essa pergunta é importante, sabe? Porque vai ser difícil, cara. Vai ser difícil. Uma linha de 5, outra linha de 4. Um centroavante pressionando ali. E a gente vai ter que dar o nosso jeito de fazer esse jogo girar, rodar, aparecer do outro lado. Inverter bola, tentar cruzar, tentar bater de longe. Aí também a gente vai sentir os treinamentos do professor Wesley. Se a gente vai conseguir ver mais mecanismos coletivos. Se a gente vai conseguir ver mais individualidades potencializadas. Se a gente vai conseguir ver uma boa leitura de jogo. Conforme o jogo for acontecendo também. Das substituições certas na hora certa. Eu acho que poucos contextos são mais difíceis pra um treinador do que o jogo que ele tem que propor contra o time que vai se retrancar. Porque querendo ou não, o jogo retrancado e saindo rápido é o jogo mais fácil possível. Mas é o jogo menos atrativo, menos atraente. Pra qualquer um ver. Então assim, pro Atlético, esse jogo ele não serve mais. Ou pelo menos não deveria servir. Pro Atlético agora, tem que ser mais agressivo. Tem que ter mais a bola. Tem que ter mais mecanismo coletivo. Tem que gerar mais o jogo. Mas não é fácil lidar com uma retranca. Então assim, espero que o Vitor Roque esteja num grande dia. Pra fazer o Atlético ganhar esse jogo. Se sacramentar em primeiro. Quem sabe ainda sonhar com uma das primeiras campanhas da primeira fase. Desse primeiro momento de Libertadores. Tentar alcançar os 13 pontos e o melhor saldo possível. E que seja mais um episódio legal pro Wesley, cara. Jogo contra o São Paulo já foi. Jogo contra o Corinthians já foi. Episódio que ele chega, dá o recado dele. Se mostra preparado. Se mostra pronto. Acho que é o grande ponto de interrogação desse momento do Atlético, né? Até onde vai o Wesley Carvalho? Até onde o Wesley vai conseguir se justificar? Será que o Wesley se justifica até o final da temporada? Será que a gente daqui a pouco vai ter que buscar outro treinador? Será que o grupo vai continuar crescendo na mão do Wesley? Será que o Alianza Lima vai fazer uma retranca capaz de parar o Atlético do Wesley? Ou será que o Wesley vai conseguir formar um ataque capaz de superar a retranca do Alianza Lima? A gente só vai conseguir responder essas respostas jogo após jogo, cara. Jogo após jogo. Acho que o Wesley tá naquele modo trocando a roda do carro com o carro andando. Ou vendendo almoço pra comprar os jantados. Então, assim, é ganhar na quarta pra se garantir no domingo, é ganhar no domingo pra se garantir na quarta. E, assim, ganhando em um jogo extremamente acessível, a gente tem que lembrar que o Wesley se garante contra o Palmeiras. E provavelmente contra o Flamengo também. Então, assim, temporada, ela começa a passar mais rápido, né? Começa a ter mais jogo, a intensidade da temporada começa a ser maior. Então, assim, não tem espaço pra tropeço. O Atlético precisa de uma resposta dessa comissão, desse grupo de jogadores o mais rápido possível. Eu acho que até me entendo, tá? Eu acho que a resposta com o Wesley até aqui foi a melhor possível. Mas os compromissos, eles começam a ficar mais sérios, né? Começa a ser um compromisso de libertadores, um compromisso de mata-mata de Copa do Brasil. Os jogos de campeonato brasileiro, eles vêm ganhando outro contorno, pensando... Pô, se perder vai ficar lá embaixo, se ganhar vai ficar lá em cima. Então, é um momento sensível da temporada, onde acontece muita coisa. Onde acontece muito jogo. E o Atlético vai ter que saber lidar com isso. O Wesley vai ter que saber lidar com isso. E ele vai sentir o gostinho da sua primeira noite de libertadores. Acho que vai ser legal pro treinador. Cada experiência agora, acho que, querendo ou não, vai ser uma boa novidade pra Wesley Carvalho.